Polícia Militar do Estado de São Paulo Roda! Música Os filhos da nossa terra, nunca se encontra o Senhor e a luz A pátria corrigou no batalhão, o nome é o altar em cada coração A bandeira é tão bom, bom vigorosa, será forte e poderosa para a glória da nação A pátria corrigou no batalhão, o nome é o altar em cada coração A bandeira é tão bom, bom vigorosa, será forte e poderosa para a glória da nação A pátria corrigou no batalhão, o nome é o altar em cada coração A pátria corrigou no batalhão, o nome é o altar em cada coração A pátria corrigou no batalhão, o nome é o altar em cada coração A bandeira é tão bom, bom vigorosa, será forte e poderosa para a glória da nação A pátria corrigou no batalhão, o nome é o altar em cada coração A bandeira é tão bom, bom vigorosa, será forte e poderosa para a glória da nação A bandeira é tão bom, bom vigorosa, será forte e poderosa para a glória da nação A bandeira é tão bom, bom vigorosa, será forte e poderosa para a glória da nação A bandeira é tão bom, bom vigorosa, será forte e poderosa para a glória da nação A bandeira é tão bom, bom vigorosa, será forte e poderosa, será forte e poderosa para a glória da nação Música 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 Música